Ele, o rei, para ele, são todas as minhas coisas. Pela última vez, vem corte. Ele, o rei, para ele, são todas as minhas coisas. Digo amém. Todos estão impactados além de mim. Foi meu. A roupa de sangra é impactada, que não tem a vida que não é dele. Nós queremos dar uma salva de julho ao Senhor para vir com as minhas coisas. Desenvolvimos a destina, vão ebrir. Não há desculpas vão receber umas ilhas, uma celebração. Deus adobe. Apenas a mensagem você rever que desejam por um ano de julho com a celebração. Amém! meus queridos meus queridos, graças e paz eu contratei em relação ao Uber e eu aguardando o Uber e o Uber na fila para combustível cancelou, atrasou tudo mas Jesus é bom, diga a alegria estamos na presença do Senhor eu quero louvar a Deus por este muito lindo ministério pastor pastor Anderson servo do Senhor que fica impactado para a administração do canal e quando faz a transferência louva a Deus pelo apóstolo Antônio Renato Antônio da Riveira nossa amiga de longa data louva a Deus por este ministério começou aqui há muito tempo atrás na Tapuia depois que eu assisto tudo certo e hoje estivemos pela graça de Deus algumas vezes ali na sede nós louvamos a Deus neste ministério pelo ministério pela vida do pastor Anderson em família como também aqui em pastoral está com a minha querida esposa uma moça que é da minha mocidade há trinta e poucos anos e nós louvamos a Deus queridos, sem mais delongas eu vou pedir a minha alça me convida tem ali uma agenda aí filha e um livro por gentileza tem uma agendinha e um livro por favor convida a mais igreja a querida igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor nosso Deus na epístola do apóstolo Paulo a igreja que estava em Éfeso é um texto bem conhecido na epístola do autor de Paulo do apóstolo Paulo a igreja que estava em Éfeso capítulo 3 esta epístola é a segunda epístola doutrinária do apóstolo Paulo que tem a parte doutrinária a parte prática da vida cristã no capítulo e nós vamos ler um versículo que está em conexão com a segunda oração de Paulo pelos Efésios na epístola glória a Deus capítulo 3 eu vou ler apenas o versículo 18 que nos diz assim epístola de São Paulo a igreja estava em Éfeso capítulo 3 versículo 18 é uma honra receber esta oportunidade de servir ao reino de Deus em nome de Jesus versículo 18 poder diz perfeitamente compreender com todos os anjos qual seja a largura e comprimento comprimento e altura e a profundidade versículo 19 por gentileza e conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus então se digne de aplicar sua santa palavra aos nossos corações pai querido reconhecemos que somos pequenos diante da tua grandeza mas declaro o Senhor sou plenamente dependente do teu amado e querido Espírito pai me ajuda a glorificar o teu amado filho Jesus através da administração da tua palavra ó Deus querido precisamos a cada dia ser impactados com as riquezas da tua graça da tua glória Senhor os riquezas e soldados de Cristo ó Deus em nome de Jesus oramos que toda a reação do mundo espiritual contrária ao teu propósito nesta noite seja jogada por terra na autoridade que há no nome amém sentados queridos hoje a beleza em nome do Senhor Jesus glória a Deus glória a Deus glória a Deus hoje foi me dado uma oportunidade também glória a Deus foi me dado uma oportunidade para né pastor para divulgar aqui o nosso é o nosso mais novo trabalho Israel um povo singular em busca da paz este livro ele está atrelado a uma missão está atrelado a uma missão e esta missão ela na verdade esta missão ela tem a ver com Israel pela graça de Deus evangelizando ali perto do lado de casa tive a oportunidade de conhecer um judeu ele disse não sou judeu eu falei ok e me lembrei do livro e passei as suas mãos alguns judeus já apresentei para uma judia também e creio que Deus tem um propósito porque creio está chegando o tempo de ir a Israel pela primeira vez quando estava cursando pedagogia lembro-me que um grupo que eu fazia parte foi estudar sistema educacional em Israel eu fiquei maravilhado e na ocasião ao escrever o trabalho também fiz parte do assunto relacionado com a educação em Israel então este livro ele contém sete capítulos mais de 100 páginas e três apêndices e tem um apêndice muito interessante porque trata de Israel desde o ano 66 aproximadamente até o nosso tempo eu consegui até 2010 porém de 2010 para cá já tem muita coisa também mas na próxima edição nós vamos avançar então tratando dos assuntos relacionados com a nação de Israel ele contém sete capítulos e os capítulos tem um capítulo que fala de Jerusalém de uma maneira desde a época em que o Senhor prometeu ao rei Davi ou seja lhe fez promessa e Davi conquistou Jerusalém Jerusalém desde até os nossos dias como também tem a data marcante do novo estado de Israel a independência a proclamação da independência se deu 14 de maio de 1948 e se cumpriu a profecia de Isaías capítulo 66 pode uma nação nascer em um só dia e aí um brasileiro se destacou ele pode não ter dado aquele voto minerva como alguns falam mas ele pediu um tempo e pediu um apoio então lá em Israel tem uma honra a Osvaldo Aranha porque foi o brasileiro que se destacou e foi um instrumento de Deus por isso que o Brasil tem muita coisa a ver com Israel glória a Deus por isso então me ajude em oração querida igreja porque o Senhor já tem me dado assim os sinais do Cairóis Cairóis é o tempo com qualidade Cairóis é o tempo permeado com sinais Jesus falou não nos compete saber os tempos cromos e as estações está ligado a Cairóis toda estação tem uma peculiaridade e Deus está nos dando sinais que está chegando o tempo de pisar terra de Israel quero conhecer as comunidades messiânicas e eu quero que Deus há de me conceder porque já existem verdadeiramente judeus que já tem o Senhor Jesus como Yeshua na Mastíbia você pode glorificar o nome do Senhor por isso eu em 94 conheci um judeu que ele já falava sobre os marranques falavam dos cristãos novos daqueles que foram perseguidos e que foram inseridos aqui no Brasil fugiram alguns foram perseguidos mas também foram forçados a se converter ao catolicismo e tal mas que tem pessoas que tem nome de Oliveira Pereira e tantos outros Coelho e tem muita coisa relacionada nós não pregamos o Evangelho judaizante mas entendemos que Jesus disse foi isso que eu ouvi daquele pastor na Segreda de Deus de América Jesus falou e de primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel você acredita e diga aleluia você acredita e diga Deus traz impacto e alcança os teus escolhidos porque o Senhor São Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3 que quando um judeu está lendo as escrituras e ele reconhece Jesus como Messias o véu sai você acredita e diga aleluia aleluia amém muito obrigado pela atenção eu estou divulgando porque este livro está atrevado a esta missão e é uma bênção tá bom e eu trouxe aqui 10 livros hoje glória a Deus meus amados irmãos esta epístola ela foi escrita aproximadamente é cerca no ano 64 depois de Cristo o álbum geograficamente está em Roma em sua prisão domiciliar que abre capítulo 28 e ele escreve esta carta que contém 6 capítulos primeira parte é a parte doutrinária depois é a parte prática dos capítulos 4 5 o capítulo 6 é muito conhecido porque é o capítulo que fala da batalha espiritual quem está na batalha? é a batalha espiritual nossa luta não é querido pastor amigo antes não é contra a carne nem contra o sangue mas sim contra principais protestantes São Paulo fala das astutas filadas do diabo isso tem a ver com métodos na estratégia militar né metodologias Satanás ele de forma sagaz diz que ele tentou o Senhor Jesus em Lucas capítulo 4 Lucas diz que o deixou por algum tempo então ele não para contudo a palavra de Deus nos diz que a nossa milícia não é carnal mas é poderosa em Deus para destruir as fortalezas toda altivez tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus então aqui no capítulo 3 São Paulo fala do ministério da alocação dos gentios e o apostolado dele próprio ele diz que ele é o mínimo dos apóstolos porém o Senhor lhe deu a revelação da igreja do corpo de Cristo e que o Senhor ia pegar gentios e judeus transformá-lo num só corpo e a igreja aqui no contexto desta epístola diz que ela é um edifício de Deus no versículo 22 do capítulo 2 diz no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus não o Espírito e aí meus queridos me falem lembrar que do contêm do capítulo 3 eu li os versículos 18 e 19 quando São Paulo diz no versículo 17 para que Cristo habite pela fé no vosso coração a vida estando arrecada e fundada em amor a igreja é uma lavoura de Deus e Jesus diz eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador o agricultor e toda vara que der fruto ela é limpa para que dê mais fruto mas se a vara não tiver dando fruto ela é arrancada porque no reino de Deus o Senhor nos chamou para nós irmos e frutificar para que não foi vós que me escolheste mas eu vos escolhi para que vales e deem fruto e o vosso fruto permaneça oh aleluia então queridos esta igreja o evangelho frutificou muito na cidade éceso uma das principais cidades da Ásia menor que hoje seria a região da Turquia quando o Paulo fez da cidade éceso a base missionária para a evangelização naquela região amém quando diz em Aos 19 versículo 3 que em dois anos a Ásia foi toda evangelizada coisa linda coisa bela por que? porque havia uma dinâmica ele fica três meses na sinagoga ministrando e aí aqueles que reconheceram Jesus como Messias como Cristo como Salvador a Bíblia diz que eles foram levados para a escola de um certo tirano que havia percepção mas a Bíblia diz que Paulo ali começou a ministrar e que coisa linda quando ele está em direto no porto se despediram dos presbíteros de Éstaso e ele não passa diretamente por Éstaso mas ele no seu discurso diz que o ministério dele através do apoio era eclético ele pregava nas casas publicamente pelo louco a Deus presta bem de igreja que está crescendo diga meu oi oi Deus abençoe por que? porque na verdade o ministério de Paulo era um ministério dinâmico um ministério mas ele diz que servia o Senhor com toda humildade e com lágrimas era um ministério com lágrimas e o tema da nossa administração tem tudo a ver com isso as quatro dimensões do amor de Deus ou as quatro dimensões da cruz porque o ministério de Paulo tem tudo a ver com a cruz porque ele diz eu não me envergonho da mensagem da cruz porque é o poder de Deus para todo aquele que crê a loucura para os que perecem mensagem da cruz temos o tema a mensagem da cruz temos o tema Jesus temos o base a palavra de Deus oh aleluia então ele diz que servia ao Senhor com humildade e com lágrimas e ele também nesta para os presbíteros nesta amada igreja aleluia que ele escreveu esta carta ele chega a dizer que ele não tinha a vida dele por preciosa mas o que ele queria era cumprir o ministério com alegria alegria do Senhor é a nossa força irmãos alegria do Senhor é a nossa força queridos irmãos então Paulo fala que a igreja precisa estar arraigada não é e fundada em amor e esse arraigamento tem a ver com frutos mas também este fundamento em amor tem a ver com a igreja que é o edifício de Deus e este edifício é permeado por pedras vivas cuja pedra principal é Jesus quem veio aqui para glorificar o Senhor ele é a pedra principal conta-se uma história estava se construindo o templo de Salomão e aí teve uma pedra que foi abandonada mas no momento do remate no momento no ponto de destaque alguém se lembrou daquela pedra que foi deixada de lado e não estava cheia de mata alguma coisa se cobrindo pegaram aquela pedra e colocaram ela em destaque por isso que no Salmo 118 que é messiânico diz que a pedra que foi rejeitada ela foi colocada como destaque porque é a pedra de destaque sabe porque esta igreja linda está avançando este ministério apostólico está avançando e está resplandecendo a glória do evangelho aqui em Chieta porque é uma pedra de destaque que está sustentando esta má igreja chama-se Jesus de Nazaré e quem pode aplaudir a pedra de destaque Jesus aleluia Jesus portanto queridos São Paulo continua dizendo no versículo 18 Deus aqui poder preencher com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade então ele diz que o amor de Deus tem largura o amor de Deus tem largura coisa linda o versículo alto da Bíblia está no capítulo 3 do 4º Evangelho o Evangelho de Jesus que eu sou o irmão no capítulo 3 do versículo 16 tão conhecido Deus amou o mundo a humanidade o mundo de tal maneira que Deus nem vendeu nem emprestou Deus o seu filho único para que todo aquele que nele crê não morra perdido não pereça mas tenha a vida eterna Deus amou o mundo o amor de Deus tem largura o amor de Deus não faz acepção o amor de Deus alcança todos os povos o amor de Deus alcança os africanos o amor de Deus alcança os asiáticos que estão ligados o amor de Deus alcança os europeus os europeus o amor de Deus alcança os sul-americanos o amor de Deus alcança todos os americanos da América do Sul América Central América do Norte o amor de Deus alcança a todos os povos os asiáticos lá no Japão lá no Vietnã lá na China demais que o PC são muitas vezes mas é uma das igrejas que mais crescem no mundo as igrejas domésticas jovens que são levantados com autoridade para pregar na região rural lá na China bendito o nome do Senhor o amor de Deus alcança os indianos o amor de Deus alcança todos os países da janela 10 por 40 uma janela retangular que engloba 62 países o amor de Deus tem levado jovens brasileiros para pregar o evangelho em todas as partes da terra porque o amor de Deus tem largura o amor de Deus tem largura o amor de Deus que alcançou meu irmão o amor de Deus que alcançou minha irmã o amor de Deus alcança paraibanos como eu aos 16 anos de idade aqui em Anchieta e aqui no Marracão aqui em Macho quando eu vinha em Vigília quando o saudoso pastor Marcos Fernando estava dirigindo o amor de Deus me alcançou aqui em Anchieta e eu vinha uma vigília aqui então eu dormi um pouquinho para acordar e glória lendo o fogo parabéns irmão porque eu só pedi vigília na cidade de semana pedindo ao louco do Senhor o amor de Deus nos abençou glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus o amor de Deus que é a ardura glória a Deus que é o livro dos atos do Espírito o livro dos impactos aleluia o amor de Deus alcançou os camereus na região chastetional norte de Israel a maioria pescadores o amor de Deus alcançou um levinho Mateus chamado também de Levi um coletor de impostos que era rejeitado pelos seus conterrâneos porque trabalhava na administração de Roma em 1 João no capítulo 3 ou 4 no versículo 10 está escrito Deus é amor glória a Deus Deus é amor glória a Deus Deus é amor Deus é amor Deus é amor confinei aqui em todos os amados capítulo 4 versículo 8 aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor Jesus é a própria expressão do amor do Pai quando São Paulo fala do amor de Deus em 1 Coríntios no seu a sua poesia linda singular ímpar lá em 1 Coríntios capítulo 13 quando dizem o amor de Deus é paciente o amor de Deus meu Deus a gente quando lê esse capítulo a gente percebe que só quem viveu quem realmente era a própria expressão do que está em 1 Coríntios 13 chama-se Jesus Jesus de Nazaré oh abelure Augusto Cure é um psiquiatra que outrora dizia que era mais radical do seu ateísmo do que Lydis Sartre ao Marx que para Augusto Cure Deus era apenas uma invenção do pensamento humano mas um dia ele se deparou com o amor de Deus expressado na pessoa ele ficou impactado eu li eu li um livro chamado Jesus é um psiquiatra sobre a arte de amar algo assim relacionado com Jesus o amor de Jesus e ele e no livro ele fala que hoje nós vivemos numa época tão complicada são as janelas quiles janelas assassinas as pessoas de qualquer coisa matam o outro assim de forma tão entende mas o Senhor Jesus janelas quiles não funcionavam na vida dele como nós precisamos aprender com o amor de Deus e viver o amor de Deus com o amor de Deus sem largura o amor de Deus alcançou Mateus o amor de Deus alcançou Zaqueu o amor de Deus teve tempo de parar o amor de Deus foi olhar para aquele homem que era baixinho era uma vida de gelicó mas a riqueza dele não lhe dava a verdadeira felicidade mas o amor de Deus passou ali o amor de Deus foi lá a filé de Magdala Maria Madalena sete demônios que um demônio já é um problema que eu tomei sete mas o amor de Deus alcançou aquela mulher a libertou aleluia ela nunca mais foi a mesma porque ela está o pé da cruz onde ela está expresso o amor de Deus o amor de Deus alcançou Mateus o amor de Deus alcançou porque não seja o nome do Senhor o setorião era o setorião mas ele amava o seu externo e o amor de Deus não joguei do que tu entres no meu teto basta uma palavra e o amor de Deus alcançou a palavra é a própria palavra encarnada e virou aleluia 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 o amor de Deus teve tempo para ouvir um cego que outrora enxergava mas agora não enxergava mais mas ele diz Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim rala-te rala-te ele é muito importante ele está passando ele está muito ocupado ele para ele traga lá vai partir meu Deus meu Deus eu quero ver agora é Deus e não veja e agora eu vou te seguir agora é Deus o amor de Deus teve tempo na região de Canadá onde ali tem uma administração grega várias cidades e o amor de Deus foi a procura de um homem demoniado que estava nos sepulcros havia uma legião que oprimia aquele homem mas o amor de Deus chegou aleluia repreendeu o mal aleluia e ele ficou maravillado em São Juízo eu quero te seguir não, não diga aí nessa região o que é que Deus fez para com você aleluia oh aleluia Deus quer dizer irmãos o amor de Deus tem largura eu alguns jogadores foram inactados porque ele disse nunca é uma história se viu o traído chamar o traidor de amigo o amor de Deus não tem hipocrisia quem recebe essa palavra tem aleluia o amor de Deus não é hipocrisia em todo o tempo Judas teve oportunidade mas a incredulidade fez com que ele não compreendesse e aí eu obrigado Jesus eu gostei viu agora você diga aleluia é eu Jesus Jesus aqui agora uma coisa eu vou falar ele está aí o Senhor está aqui o amor de Deus é tremendo o amor de Deus é maravilhoso porque o amor de Deus aleluia Jesus falou o seguinte olha a cara dele Satanás mas é perdida Satanás não é bom porque tu não compreende as coisas de Deus tu me serve como pedra de tropeço aleluia tu não compreendes o amor meus irmãos aqui neste capítulo a Bíblia diz que a igreja aleluia no versículo 10 não capítulo 3 mas eu vou ler o versículo 10 para que agora pela igreja pela para que viva agora pela igreja que fora sabedoria de Deus seja conhecida dos principais do protesto do céu estou falando o amor de Deus tem largura mas eu quero declarar para a igreja que a igreja ela é a universidade dos anjos dá para repetir é como amigo nosso que superou uma cirurgia taxou o Silvio o nome de Deus que eu me revendo seus quase 80 anos e ele diz assim quer que eu me pinta eu vou falar mudado para o pastor Silvio quer que eu me pinta aleluia a igreja é a universidade dos anjos isso não é para ela ficar orgulhosa é para ela dizer foi graça de Deus porque a Bíblia diz que a igreja ela é conhecida dos anjos a gente está muito afastada mas diga assim ao lado que o irmão está ao seu lado eu nem gostei muito de pedir isso mas não vou pedir agora diga assim ó os anjos estão de olho ó olha Deus sabe por quê? porque Deus criou os céus e a terra o princípio criou Deus porque os céus e a terra mas a primeira coisa que Deus criou foi o tempo antes de Deus criar os céus e a terra ele criou o tempo porque ele habita na eternidade salva o vento antes que tudo fosse criado desde a eternidade a eternidade tu és Deus 10 e 57 15 diz que o Senhor está assentado no alto sobrinho de trono mais alto no grau do perfeição ó ele é válido e os seracins estão proclamando e vindicando a sua o esquerubito a sua santidade por isso que na extremidade da arca ficava o esquerubito eles vindicam a santidade de Deus Deus é santo ele é santíssimo porque os seracins dizem santo 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 é o Senhor do exército e a vera salva o santo aleluia 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 os seracins ardentes eles têm um profundo amor por Deus eu estou falando do amor de Deus eles estão falando de uma classe angelical que ama aleluia aleluia só tem um detalhe quando o galareno foi no Iberta aleluia quando aquelas cerca de 3 mil almas foram impactadas com a pregação do apóstolo Pedro e eles passaram a fazer parte historicamente a igreja nasceu ali no dia de Pentecostes ideologicamente na eternidade versículo 4 antes da fundação do mundo apocalipse 13 8 quando ele foi morto desde a fundação do mundo diga aleluia aleluia mas historicamente há dois minutos lá atrás mas quando aquelas almas entregaram a vida a Jesus e aqueles quase 120 cheios do Espírito Santo aumentou para 3 mil 120 depois aumentou para 5 mil e foi se multiplicando os anjos ficaram maravilhados porque tem gente irmãos que estava no império das trevas fazer a vontade do príncipe das trevas e possuam haveres presos no álcool as vezes presos todos já nascem pecado independente de matar ou se prostituir ou visto todos já nascem pecado e precisam todos pecaram e confessar a Jesus como Senhor e Salvador mas tem gente irmãos que já estava mergulhado de uma forma tal cagando pásco a larga para o inferno mas de repente entrega a sua vida a Jesus Deus como homem o pecado deforma a escola o informa mas Senhor Jesus o transforma dá para as portas pra lá é só que o que acontece o que? os anjos aprendem porque Deus trouxe os céus a terra os anjos do nada mas eles aprendem quem sabe na rebelião de Lúcida ele começou a usar em relação ao soberano o amor de Deus tem uma cura e a noite alcança um africano tira Felipe de uma cruzada e leva ele no deserto e Felipe chega o diácono evangelista e diz em texto do que ler em atos 9 o passafir intelectual de Estêvão saltaço violentamente achou a hora da igreja em atos 22 e 26 ele diz que obrigava os primeiros do caminho os da sede do Nazareno os discípulos que não eram chamados de cristãos só em atos capítulo 11 pela primeira vez foram chamados a Bíblia diz que ele obrigava 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 até que em atos capítulo 9 aquele que é o salvador de Senhor faz com que ele caia por terra e ele diz quem é esse Senhor eu sou Jesus aquele e falo e na língua dos seus pais em hebraico eu sou Yeshua diga aleluia terra o amor de Deus alcançou o semita o amor de Deus alcançou em atos 8 um descendente de cão e o amor de Deus alcançou um descendente de Jafé da corte italiana ou aleluia europeu por que? porque está dentro o amor de Deus quebra paradigmas o amor de Deus quebra madeiras o amor de Deus alcança todos o amor de Deus não tem baixa não tem feira não tem a doação de escravo o amor de Deus fazia com que o escravo na igreja e eles eram os cristãos eram abusados de liberadores da sociedade o escravo que é matizado pelo Espírito Santo chamava ele para o ministério e não é essa transceção mas de certa forma é uma separação um são chamados para uma área outros são chamados para outra então o senhor até que era cristão estava lá ouvindo obrigado cristão isso é tremendo o escravo que era um presbítero ministrando a palavra de Deus como pode glorificar o nome? quando o Paulo escreveu nesta carta aleluia aleluia escreveu também a Filemon a Filemon mandou por tíquico até a Filemon por exemplo foi nesse período ele escreveu quatro cartas mas uma coisa impressionante é que o amor de Deus aleluia não faz acepção porque alcançou Cornélio em Apes capítulo 10 é isso que eu estou dizendo que o amor de Deus tem largura o amor de Deus e a igreja é a universidade dos anjos e os anjos ficam paralidados por quê? porque só através da igreja através do alcance do amor de Deus independente se é africano independente se é asiático ou semita como salvo independente com o amor de Deus amos árabes com o amor de Deus amos judeus com o amor de Deus amos todos os povos com o amor de Deus amos paraibanos com o amor de quem é de Minas quem é de Minas quem nasceu em Minas tem alguém aqui de Minas não tem que ter um mineiro aí trem aleluia quem nasceu em São Paulo quem nasceu em São Paulo tem alguém quem nasceu no Rio de Janeiro a carioca o amor de Deus alcança a carioca da gema a carioca fora da gema a carioca da bachada carioca da zona sul carioca da zona norte carioca da zona oeste o amor de Deus não alcança quem está lá na região serrana na região dos lagos o amor de Deus não alcança todo o amor de Deus esses anjos assim obrigado 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 eu nunca falei mas vou falar agora porque é pelo Espírito aqui aleluia aleluia se fosse hoje com a canetinha com o laptop ainda tem até relatório aleluia aleluia esse é o nosso peito aleluia aleluia glória a glória a glória a glória a glória a glória de forma tão tremenda de forma tão tremenda adão peca não adiantava a mulher da vida porque o acidente do pecado já tinha e agora o diabo se alegra aleluia e diz eu acabei só que ele não sabia ou também não sabia na rebelião mas estou sabendo Deus era um incêndio a mim presente a mim potente amém conhece tudo sabe tudo mas tem um detalhe segura aí vai ficar impactado aleluia Deus tenha E o seu filho o amado glória a glória a glória a glória Aleluia quando ele diz eu peguei a tuba a mulher fez a cabeça dele está tudo estragado meu salorão Deus te amar e foia Deus Alguém já diz que quando um carro numa série dá problema num freio Toda aquela série Ele pensou que tinha perna Pronto, acabei Aí Deus falou, não, não, não Aí os senhores aprendem A semente da mulher Essa mulher que você quis pegar Ela com uma linhada Gênero dos três quinta É a semente dela Hoje nós entendemos comigo O meu filho Que vai ferir A cabeça da fé E aí, rolando Obrigado, pessoal Se gostei, porque o texto diz Eu estava lendo hoje Eu senti para cá E diz aqui no versículo 23 1,23 Que é o seu corpo A plenitude daquele que Que cumpre tudo em todos A igreja é a plenitude Por isso que Paulo diz Aqui é sério dos três Para que sejamos cheios Da plenitude De toda a plenitude de Deus A terra Romano 17, versículo 20 Para o direito O Deus de paz Esmagará A fada mais Debaixo dos rostos Lá em transição Ele já está ligado Jesus falou O príncipe desse mundo está aí As trevas se aproximam Mas ele não tem poder sobre mim Dá para repetir comigo Ele tenta Mas não tem poder Sobre a minha vida Porque a cabeça é Cristo Eu sou o corpo de Cristo Glória 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 Aleluia Aleluia Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Lá na cruz Colossenses 2 Que se cumpriu Despojou os principados E as protestadas Publicamente expôs Despojou Irmão Jesus está preso Fisicamente Na cruz Expressando o amor de Deus Mas ele estava Solto espiritualmente E como general Na verdade Senhor Senhor Rei dos reis Ele despojou General chega O outro general lá Que está derrotado Tira as divisas Porque foi derrotado Foi assim que ele fez com o diabo No mundo espiritual Ele despojou Os principados Como vocês estão assim Foi tirado As autoridades As vestes De autoridade espiritual Por isso Por isso Por isso Que a igreja Contemou e tregou Porque Miguel disse O Senhor Me repreenda Não é Não A autoridade não vem Diretamente da igreja Mas a autoridade Vem de Cristo Por isso que Jesus falou Tu és Petros Fragmento de rocha Pedro Tu és Petra Mas sobre Esta Petra Tanto pode ser A declaração de Pedro Declarando que Jesus É o Cristo O Filho de Deus O Messias Mas a declaração de idade De Cristo É Deus Mas também tem a ver Muito com o próprio Cristo Porque Jesus fala Tu és Petros Mas sobre Esta Petra Esta Bíblia é minha Esta Bíblia É do amado E aquela Bíblia É do pastor Anderson Então é ele Que está falando Sobre Esta Petra A rocha Entre Ficarei A minha igreja E as portas Do inferno Não Não vai ser Eu me reuni Nesta missão Que é Israel Percebi Percebi Que o mundo espiritual Tem se levantado Porque quando Daniel Começou a orar Em Daniel 8 9 Se revela Gabriel Gabriel veio e começou a ensinar Sobre as 70 semanas E outras coisas E Gabriel disse Homem 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 Amado Irmãos Nós estamos tão aquém Muitas vezes Da piedade de Daniel Da piedade de tantos outros Mas uma coisa é certa O homem vê as ações Deus vê as intenções Se por trás das intenções E se sinceridade E nós queremos Que a plenitude de Deus Venha E que a gente venha Compreender melhor O amor de Deus Sabe aqui uma coisa Os anjos vão levar Relatório Para o nosso Pai E vai dizer Antes do Santo Hoje Aleluia Estão querendo O que? Plenitude 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 Você pode glorificar O nome do Senhor Aleluia Interessante que portas Eu não tenho tempo Mas o Senhor Pôde ministrar o meu coração Fazendo uma análise Com o texto Porque Jesus Tem achado a morte Do inferno O mar É o muito visível Dos mortos Ok E Deus tem o controle Então porta O que seria porta? Porta? Porta o que? Se Jesus Nasceu o inferno Não permanecerá Porta Tem muito a ver O Lutero Até falava sobre isso No Senhor de Deus Quando o reino Está avançando O reino está avançando Aleluia Aleluia A igreja vai avançando E tem que Realmente A igreja avançando O reino de Deus Cresce Então portas Na linguagem oriental Não seria uma porta Porta Se eu estiver De velhão Estão fazendo análise Do texto Vocês são livres Para analisá-los Já estão ministrando Mas isso Meu entendimento Dentro da perspectiva De porta Porta Não seria uma porta Literal Do inferno Mas porta Tem a ver Com autoridade Os homens de autoridade Ficavam a porta Está lá em Rúth Capítulo 4 Está em outros textos Correlados Na Bíblia Quando Logo Logo Fazia parte Do julgamento Da cidade De Sodoma Ele estava a porta A Bíblia fala Que a esposa O esposo Da mulher Esposa De provérbios Ele ficava a porta Então porta Tem muito a ver Com concílios Tem muito Eu vi um livro Chamado Não é sem impacto De T.L. Oswald Mas também Oswald Smith O meu amor do mundo Que fala que Reuniões Do mundo espiritual De satanás Reuniões Com seus principais Com seus protestantes Para que o evangelho Não avance Para que o evangelho Não se expanda Não se espalhe Então existem Reuniões Do mundo espiritual Para que ele Deter A marcha Desta igreja Para que ele Deter Os missionários Que estão avançando Mas eu tenho Uma boa notícia Para dizer Jesus disse As portas Do inferno Não prevalecerão Reuniões Reuniões Desde que entendi Pela misericórdia de Deus A missão Avelada A este livro Israel No teu tempo O meu nome já Terminou Em nome de Jesus Eu quero declarar Para a igreja Que eu percebi No mundo espiritual Aleluia E são Tardos e chamados Do marido Mas pela misericórdia de Deus Deus Chegou hoje A espada é dele E o escudo é dele Diga O escudo está certo E tem um detalhe Quando o Pedro Chega à sua porta Não dá fé a dele Quando o medo Chega à sua porta Quando a ser Atender E aí E aí E aí A ser Diga Aleluia O amor de Deus Tem largura O amor de Deus Tem cumprimento Todas as Épocas Dos séculos Desde Gênesis Até o Apocalipse Os sangres e destaque O amor de Deus Vem se revelando Alcançou Ruth Uma boa vida Porque ela creu Alcançou Raabe Uma mulher de Jericó Porque ela creu O amor de Deus Vem alcançando O amor de Deus Tem cumprimento Em todas as eras Em todas as gerações O amor de Deus Tem altura Aleluia Satanás Não contava com essa O último Adão Diga Aleluia Aleluia São Paulo diz em Romanos Capítulo 5 Que é a segunda de Adão Porque por um homem Trouxe o pecado E pelo pecado A morte Mas por outro homem Ele se criou O seu filho Aos dizem Romanos Hoje Acabe do pecado Mas sem pecado Ele assumiu O nosso pecado Sacrificio de carne E ele foi até a luz Ele conhece as tuas lutas Meu irmão Ele conhece as tuas Os teus medos Meu irmão Mas ele está aqui Presente entre nós E continua dizendo Continua dizendo Estarem convosco Todos os dias Até a consumação Dos séculos Ele está aí Ele está aqui Como Pastor Através do Espírito Santo Porque quando Diz aqui em São Paulo Versículo 16 Para que segundo as vingas A sua glória Vos conceda Que sejais corroborado Ou seja Fortalecido com o poder Pelo seu Espírito No homem interior No homem interior Então no versículo 17 Diz ao Paulo Para que Cristo Amite pela fé No vosso coração Afinem de se arreglar Os cidades em amor Cristo está aí Diga para o irmão Que está ao seu lado Pus de creio Olha Cristo está com você Mas está comigo também Toma a mão de Deus Tem altura Deus amou De tal maneira Que Deus E o amor De Deus Tem Profundidade Nesse período De pandemia Eu me dei um exercício Era o nosso curso De cabelaria Que eu comecei a fazer Porque o pessoal Fica o dia inteiro Estudando Mas vai parar de Intervalo e tal Mas eu me dei um exercício Sabe qual é o meu exercício? Baseado neste texto O amor de Deus Tem largura Aleluia O amor de Deus Tem cumprimento O amor de Deus O amor de Deus Tem altura Olha Quando eu fui fazer assim Meu Deus O amor de Deus Tem altura Aleluia O amor de Deus O amor de Deus Tem altura Aleluia 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 O amor de Deus Tem cumprimento Aleluia 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 E o Senhor diz, não é? O Senhor diz, que falou do amor, aquele que vem de cima é sobre todos. Por isso o Senhor Mateus já falou, eu não sou digno nem de desatar. Ele é maior do que eu, ele tem primazelha, antes de mim. Mas com a mão ali meus, tem altura. Eu, santo, eu, 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 o amor de Deus tem profundidade. São Paulo diz que excede todo entendimento. Diz, vamos compreender o amor. Isso é sério. É igual a paz que excede todo entendimento. O amor de Deus, excede todo entendimento. Os senhores aprendem com a igreja, é que o amor de Deus é expressado através do amor que ele tem por você, meu irmão. Por você, minha irmã. Aleluia! Há um juízo, sim. porque o doutor chefe disse algo que me chamou a atenção. Nunca fala do amor de Deus. Tem que falar da sua justiça. Tem que falar da sua justiça. E aí ele fala, lembrar, falou, missionário, doutor chefe, a Bíblia, adotada. Mesmo no capítulo 3, que fala, Deus é bom o mundo, no 36, diz assim, quem não crê nele, a ilha de Deus permanece sobre ele. Porque Deus é santo. Ele é santo. Ele é santo. Jesus não pagou o valor de água. Havia algo relacionado com as transgressões humanas. Por isso que em Romanos 5, 1 diz, sendo que hoje, se ficasse pela fé, temos paz por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma paz judicial. Havia uma dívida. Mas ela não foi paga por Jesus. Quem pode, glória a Deus. O amor de Deus tem profundidade. Porque em Romanos 5, 29 diz, somos salvos da ilha de Deus. Há uma ilha. Só no Apocalipse tem sete taças da ilha de Deus. Sete. Mas diz que a igreja não foi destinada para a ilha. A sua aquisição. Quantos podem glorificar isso? Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela atenção nesta linda igreja. Meu amigo pastor Lourdes. Muito obrigado. Aleluia. Pela atenção da igreja. Aqui verão-nos. Verdadeiramente reconhecer. O amor de Deus tem profundidade. Que profundidade. O Evangelho de João capítulo 13 nos mostra o reino e o universo. Recebeu três graus. L, A, B, grau inferior. R, A, B, grau inferior. Harmony, mérter e senha. O mestre, o Senhor tira as vestes de cima. Começa a lavar os pés. O amor de Deus tem profundidade. O Senhor tira as vestes de cima. 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 Quando ele chega dentro de Pedro, Pedro fala... Não! Pedro, quando era oito, era oitenta. Você não tira a palavra, vai te colocar na prateleira. Porque o irmão já está livre. Ele é a palavra. mas é preciso lavar os teus pés o amor de Deus Jesus falou isso se eu moro esse meu irmão se eu odeio meu irmão o amor de Deus não está em mim porque Deus é o amor o amor de Deus leva a perdoar perdoar pai, perdoar mãe perdoar filho, perdoar irmão perdoar filho perdoar patrão, perdoar encarregado perdoar ele perdoar gerente perdoar o empregado perdoar o amor de Deus aleluia porque a Bíblia diz que ele nos amou quando nós ainda émos pecadores vocês recebem essa palavra em nome de Jesus? ele tirou o amor de Deus tem profundidade a dor física a dor moral foi cuspido foi humilhado a dor psíquica, mental que te bater a maior dor eu acredito que foi esta que me orou a vida de ser que alguns eram crucificados pai se for possível basta de me esticar-se a dor espiritual a dor da separação do pai o pai está sempre comigo mas como juiz o pai existe porque Deus é tão puro que não pode ver o mal e ele assumiu os nossos pecados e aqueles como diz Augusto Cury aquele no livro eu me lembrei desse ponto aquele aquele soldado sabe o que seria no sistema então para eles eram mais bons soldados romanos então o amor de Deus tem profundidade pai perdoa eles porque eles não sabem o que fazer aí sabe o que é que o chefe da equipe o setorião é impactado pelo amor e diz verdadeiramente este homem era justo este homem era o filho só que a briga não sei se todos já confessaram a Deus como o Senhor e o Salvador se tem alguém que está quando vem a casa de Deus alguém que parou no caminho está já renovando a aliança fonte feliz em nome de Jesus então eu vou deixar para a atenção dentro desse contexto muito obrigado pela atenção o amor de Deus tem vamos lá vamos ver se não vamos pegar vamos lá o amor de Deus tem largura o amor de Deus tem comprimento o amor de Deus tem altura e o amor de Deus tem glorificação todos podem glorificar Deus o amor de Deus tem Obrigada.